Cidadão Sira-Russo, líder nação Atubaná, titular a sua infalentil, Sira, na dedicação da luta, liliu o exato garante, desenvolvimento da Toiha Área Rural. Cidadão Zeda Costa Pinto afirma, líder nação Sira tem que irralor reflexão da dedicação da luta à Força Armada à Libertação Nacional Timor-Leste, com a infalentil. Também, durante o fundo, a libertação pátria à sua infalentil luta na dedicação sem reserva onde construiu o Estado Timor-Leste. Também, exige a lideração Timor-Leste Atubaná a capacidade no Lafó prioridade do Grupo Ida, mas também garante desenvolvimento no balanço na Toiha Área Rural Sira. O que o Estado Timor-Leste é a liderança, a liderança de Toiha Área Rural, reflexão clã, quando a tempo Siraúlu, que tem herói Sira, luta sem reserva. Também, com a raça can. Agora, nessa joventude, Ita precisa reflete a DIA, O que é isso? A gente tem que fazer uma duplicação. Experiência, não tem que serão de um grupo, mas que eu não sei fazer o que tem o espírito e o sacrifício. A gente tem experiência, capacidade de um grupo sem reserva, ou serviço de um grupo. Para qualquer instituição, o grupo de pessoas, tem que terá um grupo. E a fatigua nessa cidade, a gente tem que terá deficiência Ursula Maria Zoanes. Nós precisamos fazer o desenvolvimento da área. Nós respondemos preocupações com a deficiência do território nacional. Nós precisamos fazer o desenvolvimento da área. A tua liberta patria, Timor-Leste, così colonialismo, non invasor Sira. Alvito Alves, abram da costa, erdete ele.